Olá gente, boa noite, tudo bem? Estamos num ambiente bem, como você pode observar aqui atrás, o cenário é um cenário bem diferente daquilo que estamos acostumados a fazer e trabalhar. Um ar bem refrigerado, graças a Deus, e o meu convidado hoje é nada mais nem nada menos do que um grande empresário na região de fronteira, aqui em Brasileira, no Acre, seu Manuel Preti, que gentilmente nos concedeu um pouco do seu tempo para ter essa rodada de conversa no bloco O Povo Quer Saber, através do site de frente com a notícia. Estou aqui com o meu amigo Manuel Preti, seu Manuel, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do teu tempo, que é corrido, muito trabalho. Como é que estamos? Já, nós estamos bem. Graças a Deus, né? É, graças a Deus, e falando com você muito mais bem. Ô, rapaz. Agradecendo a Deus a saúde que nos dá para dar uma coluna de papo e papo, que o povo quer saber. É um clima bem gostoso. É um clima aberto. Num cenário desse. Num cenário dessa natureza, avistando-se o bicho, a Brasileira, e o que não dizer que está a Solandia também, né? Verdade. Estamos aqui. Então vamos ter um bate-papo bem light. Obrigado, seu Manuel, por me conceder um pouquinho do seu tempo. É, o tempo é valioso, mas essa validade do tempo é que serve para a nossa sociedade. Exatamente. Seu Manuel, o senhor é um empresário que conhece muito bem os desafios da vida. Como é que o senhor vê hoje o cenário nacional hoje com o empresário que é, com os encargos e tributos que estão sendo aí impostos por um empresário que tanto investe em seus produtos, até mesmo nos profissionais que trabalham? Guerra, nós podemos dizer para você que o empresário, o ombro está selado com a carga tributária que temos. Nós estamos aí, como se diz, procurando sobreviver, mesmo com essa carga, temos nossos impostos mais ou menos em dias, porque é o dever do empresário. Nós queremos dizer que essa carga tributária nos assusta muito, nos assusta muito. É um desafio, mas nós não estamos pensando em paralisar, e sim em acertar esse desafio para que chegamos a essa conquista. Poxa, olha, o empresário que trabalha, tem os encargos, os tributos e, acima de tudo, muitos funcionários, pais de família, é desafiador, né, seu Manuel? É muito desafiador, e é justamente, é onde se pegou bem em cima do selo. Famílias, famílias que devem, isso é um desafio para a gente, porque a gente não pensa em si em empresa, dono da empresa. Então, pensamos no funcionalismo nosso e da sociedade que deve com esse desafio. Pois é, gente, olha, o tempo não para, mas, seu Manuel, infelizmente também temos as catástrofe, com o Rio Grande do Sul, está vivendo um momento difícil. Lá a situação está bem mais pesada, está bem pior. É de partir o coração, né, seu Manuel? É, realmente, a gente sofre tanto que o Rio Grande do Sul estão sofrendo, todos os moradores lá, a gente sofre de que parece que não, mas é verdade. É um sofrimento que atinge toda a sociedade, toda a humanidade de nossa nação, com o sofrimento daquele do Rio Grande do Sul. Vamos descendo um pouquinho, aproveitando o tempo, olha, não esqueça de fazer, você que é nosso colaborador do site de Frente do Rio Notícias, o Manuel Preti, Importações e Exportações, mandar um abraço para o Maurício, gente boa, olha, do peito, gente boa. O Manuel Preti tem as suas carretas que fazem importações e exportações, transportas, na fronteira e rodam o Brasil e o Brasil. Se o Manuel falar nisso, nós temos aí o governo do estado, ele deu um aumento de salário para o servidor, agora vai dar, agora em junho, já está publicado no Diário Oficial. Eu acho que isso é uma fatia do mercado que mais segura um pouco o comércio, né, porque sem o servidor público, que hoje podemos dizer que é quase 70%, 70% é o que mantém um pouco ainda a folha de pagamento em dia, né? Com certeza. Com isso tudo nós temos que ser solidário ao nosso governador, por ter este pensamento que a máquina não é o financeiro, e a máquina é o funcionalismo que faz isso tudo crescer. E com isso, ele está muito solidário, está sendo muito solidário com esse aumento, e nós estamos muito gratos com isso, parabéns, governador. Aliás, o governador Gladys Camelim tem pago o servidor salário até antes da data prevista de pagamento final do mês, dependendo dos momentos em que antecedem, mas o governo tem se antecipado, pago o servidor e feito o cidadão viver melhor um pouquinho, de forma mais digna, né? Com certeza, com certeza, isso é muito viável, isso é muito... A pessoa fica devendo uma obrigação dessa, nós sabemos que é o dever do governador, nós somos muito gratos a ele, que esse povo agradece com isso. Senhor Manuel, voltando um pouquinho agora, descendo aqui para a esfera municipal, eu estive na câmara municipal e eu tive o prazer de encontrar o senhor lá, eu estava fora, estava entrando ali para ouvir um pouco a posse do vereador que suplente na câmara. O senhor... O que o senhor achou daquele evento de cerimônia com a posse do João Rocha, diante de tanta alagação, de tantas coisas, as coisas parecem que estão voltando ao normal de novo, mas a política pode ser muito mais além do que isso. E o senhor já foi um pré-candidato, se não me engano, por duas vezes? Duas vezes. Três vezes. E o senhor relutou agora para não querer ser, mas o senhor foi convidado por uma categoria que é dos empresários da sua categoria. Como é que o senhor se sente, já assim, depois de tantos anos e teve quase, bateu na trave, quase chega lá para ser prefeito e agora todos... Poxa, Manuel Prete vai se aposentar, vai se aquietar e aí o senhor é convidado para ser pré-candidato. Vamos falar, entrar logo de só nessa conversa. Como é que o senhor se sente, se lembrar depois de tudo isso? Guerra, a gente tem a honra, a satisfação com esse pensamento da sociedade e aí a gente agradece isso muito a Deus, a saúde que ele está me dando. O senhor já tem quantos anos, Manuel? São 82 anos de idade. Vigor físico acima de tudo. Com certeza, nós estamos aí pensando em qualquer coisa. Nós estamos achando que nós ainda estamos devedor para esse município. Está preparado para o embate? Com certeza. Como é que o senhor se sente ser lembrado de como um pré-candidato tendo pessoas com... Não são incompetentes, são mais novas e o senhor já com 82 anos, o senhor se sente, já que o senhor foi convidado, mas o senhor se sente ser lembrado dessa forma? Bom, isso me traz... Vou lhe instigar um pouquinho sobre isso. Isso me traz um orgulho muito grande de saber disso tudo, mas é assim, com tanta juventude que nós temos, formados, isso é por conta que nós temos um grande respeito, porque realmente as crianças de hoje vão ser o homem de amanhã. E realmente precisamos fazer isso tudo. Considerando, continuo com esse corpo, com essa vontade, com essa coragem, nós temos muito que copiar com a juventude. Além da idade que temos, nós já ensinamos muito, passamos muito, estamos prontos para repassar muito daquilo que sabemos, mas de braços abertos para ajudar a quem chegar ao poder. Já tem alguma coisa definida sobre alguma coordenação de conversa? Já lhe procuraram... Se hoje, o senhor sairia por qual partido? Realmente hoje eu... O senhor foi convidado para ser representante pela categoria dos empresários, mas aí para isso acontecer, do senhor ser um pré-candidato, logicamente tem que ter um partido. Já lhe sondaram? Como é que está essa situação hoje? Exatamente, eu sou afiliado a tempo no partido PSDB, né? PSDB. PSDB. Aliás, quem é o presidente? O PSDB é o nome dele exato e eu não sei quem é o presidente do PSDB. E nós estamos aí fazendo uma sondagem. Certo. Eu acho que nós devemos deixar o PSDB, né? Porque realmente é aquilo que você viu. Quem é? Ele estando aqui, preciso fazer uma consulta certa com ele, não é verdade? Certo. Então, estou fazendo uma sondagem, talvez, para ir para a União Brasil. União Brasil. A União Brasil é do senador Lanrique? Com certeza, né? Então, estamos pensando nesta maneira, não sei o acontecimento, mas já existe uma data para se conversar, porque existe uma movimentação de vários pré-candidatos. Nós temos a Sully, professora Sully, que tem o apoio da atual prefeita, nossa prefeita Fernanda Sem. Temos a professora Blandina, que também compõe, já se despontou, tentando ser já como uma pré-candidata. E temos a, é só a professora, né? Que é a professora Lila Galvão. E o empresário Manoel Prestes. Eu sei até agora, são esses quatro. Existem mais? Eu saiba não, eu não estou sabendo. Estou me lançando pré-candidato. Aliás, esqueci, o ex-vereador Joel Sopontes também estava tentando ser um pré-candidato a prefeito. E, pelo jeito, parece que até agora não se viabilizou, né? É, com certeza. Isso tudo, agora, no decorrer do tempo, vai acontecer. Vamos ver como que vai acontecer. Primeiro, verdade. Já existe alguma, alguma pré-pesquisa? Ou só, ainda não vai acontecer? Acho que ainda vai acontecer. Porque tem que acertar. O que é legal, para quem está nos assistindo, essa zoada de motos, é porque é um cenário aberto, aí a gente ouve, às vezes interrompe um pouquinho. Mas é só para justificar. Então, o senhor acha que, em breve, vai sentar isso? Porque o Joel Sopontes estava ajudando, estava apoiando a ex-prefeita Leila Galvão e deputado estadual. E aí, o Joel Sopontes não vemos mais, não temos nem notícia se ele é um pré-candidato ou não. Já existe algum pré-candidato desses que me procuraram, tentaram, ou só os empresários estão se mobilizando? Realmente, não teve essa maneira de pesquisa de empresários, mas realmente é o que tem que acontecer. É uma pesquisa para saber de que tamanho está a pré-candidatura. Seu Manoel, qual é a avaliação que o senhor faz hoje do município, politicamente? Porque a ex-prefeita Leila Galvão, ela era a pretensa à reeleição e o Tribunal de Contas impugnou a pré-candidatura dela. E aí é o que a gente se ouve. Aí, agora, uns dizem que ela é possível pré-candidato, outros dizem que não, mas a avaliação que o senhor vê só parece que se polarizou esses nomes. É importante pessoas que nem o senhor, por isso que eu lhe perguntei para o senhor ser lembrado, porque eu até imaginei que o senhor nem seria mais, mas o senhor foi convidado, formalmente pelos empresários, para o senhor ser o representante dessa categoria, que está um pouco órfão, já diante de tantas situações. O senhor não acha que é possível haver uma junção entre o senhor e alguma pré-candidata dessa para ser o vice, ou o senhor só pretende ser, se for o majoritário? É uma boa pergunta, viu? Eu não quero dizer que eu sou o rei, eu tenho que ser majoritário. Certo. Eu estou aberto para o diálogo, porque política se faz com grandeza. Certo. Todas as pessoas, todos os moradores de Brasileia, porque estamos num pleito político municipal, não é isso? Então, nós temos que ter amor a toda a sociedade, porque desde o mais catedrático, até o mendigo, o voto é igual. Todos são iguais, perante a lei. E o voto? Porque nem o voto do presidente da república é maior do que o voto de um mendigo. Não. Ele tem que ir à urna para votar. Boa observação, viu, gente? Ele tem que ir à urna para votar. A urna não vai na casa dele sequer. Então, é o dia mais grande que nós temos, eu acho que é o dia da eleição. O dia da cidadania é isso, que todos têm o mesmo valor. Tem que ir à urna para votar. E dar um único voto. Ele não dá dois votos, isso, aquilo, o outro. Simplesmente, quando se trata de uma autoridade, o presidente, o governador, o prefeito da cidade, o povo vem fotografar, na hora que ele está votando, colocando o voto, mas o voto é do mendigo. Olha, é interessante, eu estava fazendo aqui uma recapitulação de lembranças. O senhor Manoel Prete foi vereador aqui em Brasileia. E eu queria fazer uma pergunta bem capriciosa para o senhor. Na sua época de vereador, existia uma safra de vereador que a Câmara enchia, lotava. E hoje temos uma Câmara que o cidadão quase não vai. O que o senhor acha que mudou daquela época para essa? O senhor deu aquela resposta. É boa pergunta. Eu fui eleito em 1998, 88, né? Tive várias passagens pela Câmara Municipal. Fui presidente da Câmara Municipal. O senhor foi presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Quando elegi no primeiro mandato. É uma passagem até muito interessante que aconteceu quando fui eleito. Nós fomos eleitos quatro vereadores do PP. Do PP. O PP nessa época era bem forte já, né? Dino Cadeira, Manuel Prete, Zico Bronzeado, e Regina Maia. Regina Maia. Então, se eu lhes afinar do José Meirelles, que Deus o tenha, era o presidente do partido. Marra, rapaz! E eu, numa reunião que tivemos lá, que foi um dia de encontro a ele, que ele era o presidente do partido, pessoas idôneas aqui de Brasileia, família tradicional. E eu me queimei com a palavra dele. Porque ele disse, nós fizemos quatro vereadores. Então, nós temos que fazer a presidência da Câmara Municipal. Aí, ele logo citou o nome do Dino Gadelha, porque é professor. E eu me zanguei na hora, não pude ficar sem falar, sem dar resposta. Não perdeu oportunidade. Eu disse, olha, eu sou analfabeto, como diz o outro, porque eu só tenho a sexta série ginasial, mas, eu também sou formado. Eu sou formado em trabalho. Portanto, hoje, eu estou me lançando candidato para a presidência da eleição, presidente da Câmara. E aí, seu Bandeiro, como é que ficou esse gargalo? O gargalo foi que, na época, nós tínhamos quatro votos e eu conquistei o voto do Nemes, que foi eleito nessa vez, e mais do próprio Zemar, que também foi eleito nessa vez. Ele fazia parte dessa composição. e foi o presidente da Câmara, sem dúvida nenhuma. Gente, foi o mandato inteiro. Então, não é qualquer pessoa escolhida para poder representar essa patia tão importante que são os empresários do nosso município. Então, essa história já vem de longe, né, seu Manuel? Com certeza. A história vem, a história cresce, porque, realmente, ele gosta de política. Essa coluna do O Povo Quer Saber, ele é um espaço que temos para poder conversar com pessoas que nem seu Manuel, que é uma pessoa que tem um know-how, um conhecimento, é uma referência histórica. E quanto ele gosta de política e o programa O Povo Quer Saber, a gente está aqui tendo essa rodada de conversa, porque esse cenário aqui atrás, da Bolívia, ele fica marcado para nós, para nós termos esse ambiente. Seu Manuel, a política de hoje ela não é, logicamente, a política de antigamente. Houve um avanço de forma muito amassaladora, tanto no que diz respeito à política e o nível de baixaria. A gente tem visto o nível como alguns pré-candidatos se comportam, que vão na vida pessoal, vão no instigar a vida do cidadão, mas o senhor tem um passado limpo. Isso, eu acho que é por isso que incomoda, não é não? sem dúvida, é, porque política se faz com grandeza, porque política é uma coisa maravilhosa. Quem faz a sujeira é os políticos, que não respeitam um ao outro, adentra a família das pessoas, as suas questões, e não é por aí que se faz política, não é por aí que tem que ser candidato, não, tem que ser, fazer política com grandeza, porque você tem um público para respeitar. Eu costumo sempre dizer que o político ele é que nem cantor sertanejo, ele tem seu público, porque o senhor, hoje, o senhor tem, além da sua foto, seu quadro na câmara, o senhor tem um nome, e é uma marca registrada, Manuel Pretz, porque foi um dos, que ajudou a construir a história política e social, porque o senhor tem empresa, o senhor tem bens, o senhor já é um cidadão com referência, isso lhe faz diferente de ser um político diferente? Não, realmente é assim, a gente tem que conhecer a vida da gente desde novo, e eu me conheço desde os sete anos de idade, eu sei todas as proezas que eu fiz, e nem esqueceu, nem esqueci de maneira alguma, estou com 82 anos de idade, ainda trabalhando, e agradecendo a Deus a saúde que ele dá, e com essa saúde pode me dar quanto quiser, e o meu dever é trabalhar, e eu ainda penso em trabalhar para essa sociedade. de idade, olha gente, para mim, enquanto jornalista quase 30 anos, eu me sinto assim, contemplado, como dizia o Sandro, um grande ator e diretor, chamado Paulo Gracinda, tinha uma novela na emissora, ele chamava O Bem Amado, e ele dizia certa frase no bordão, dizia, estou de alma lavada enxaguada, ele tinha esse verbo, e aí eu me sinto assim, de certa forma, contemplado em poder conversar com o Senhor, e nos ceder um pouco da sua singeleza, da sua atenção, porque esse vídeo, além dele rodar o mundo, ele vai ficar registrado para muita gente falar assim, puxa vida, eu não tive a oportunidade, eu não tive a hombridade de procurar o Senhor Manuel para bater um papo com ele, conversar com ele, quer dizer, isso aqui vai ficar registrado para a vida, e eu me sinto contemplado, Senhor Manuel, por estar aqui conversando com o Senhor, como eu espero que muitas conversas nós poderemos ter, poderemos ter, bater papo, porque o povo quer saber mais, mas Senhor Manuel, o que é que lhe entristece de hoje a política do município não ter evoluído? É uma boa pergunta, a evolução da política é porque parece que não evoluiu, mas a política está evoluindo, é porque de primeiro o cenário da política era um festejo danado, era com isso, era atacando o vizinho, era atacando não sei quem, era atacando o adversário político, muitas vezes de caráter pessoal. É, e hoje então ela ficou grande porque não tem esses atacos. Não tem amador mais. É, dessa maneira fazendo política assim. E o povo, só que o povo não está podendo sair de dentro de casa, aquelas grandes festas que a gente fazia, comícios, churrascos. Os caminhões levavam o povo para... Levavam, traziam. E era uma diversão, né? Com certeza é. Mas, ser político é uma arte de engolir sapo. O senhor acha, seu Manel? É. A paz? Mas, tem uma coisinha que dá certo. Duro é quando o sapinho está de perna aberta. É. Mas, para engolir ele de perninha fechada vai muito bem. Nós... Política se faz com grandeza. Nós estamos caminhando já assim para o primeiro bloco e esperamos ter outros momentos para poder conversar. Eu queria fazer primeiro uma pergunta antes da gente dar um pré-encerramento. Alguma coisa que eu não lhe perguntei que o senhor queira pontuar, destacar, dentro dessa conversa da política, que o senhor sendo lembrado com 82 anos, porque geralmente quem entra na política quando não faz um bom trabalho é esquecido. E o senhor se sente lembrado. É lembrado. O que você espera mais dessa conversa daqui para frente, já que muitos até seus adversários vão assistir também. O que você espera é tão interessante a vida é tão interessante eu morar no estado onde eu apetei e principalmente no município de Brasileira. Eu estou dizendo de 50 anos no Águia. Meu Deus! É... Olha, eu tenho 55 é minha vida quase toda. Eu tenho 50 anos de Águia eu conheci e eu fiquei querendo mudar a poate naquele dia. Evaristo, por gentileza, nós estamos gravando mas você não vai aparecer. Traz aqui a garrafa de café para a gente poder tomar. Por gentileza, o senhor continua. É porque eu não posso deixar tomar esse café porque aqui é bate-papo. Aqui é conversa informal. Eu logo que conheci a primeira vez fazendo o primeiro caminho de boi poate foi eu o cabra que trouxe o primeiro boi poate e não tinha que comer a sua carne da família. Não querendo lhe atrapalhar mas lhe atrapalhando isso aqui como é uma conversa tão informal que a gente não tem protocolo então é tudo assim muito natural muito espontâneo. Fale do boi. Boi? Sim! Agradecer a esposa do Evaristo que fez o café para nós, viu? Sim! E aí, então estou fazendo o coito e se bate e agradeço muito a esfera dos fazendeiros que acreditaram aqui confiaram no Manuel Preto para transportar boi que eu transportava boi de São Paulo aqui no tempo das enchentes no Pantanal eu puxei aqui 3.300 no via com o coito fazendeiro para poder sair do Pantanal que lá não dava para criar com isso eu fiquei doido para comprar terra no Acre Acreditou na terra que podia dar financier os caminhões para fazer esse transporte depois vendi os caminhões e comprei terra no Acre 3.113 hectares de terra foi um um trem mais errado vendi meus caminhões comprei a terra foi um trem certo que fiz mas simplesmente fui desapropriado logo em seguida isso aí já é uma outra história que a gente vai ter um outro momento mas vamos voltar para a política a gente se perde o fio da meada mas olha o São Manuel nós já estamos praticamente já com alguns minutos e nós logicamente vamos aproveitar no máximo possível porque essa história do boi do caminhão já é para o segundo capítulo que não é uma novela mexicana isso aqui é uma coisa que a gente vai começar a bater papo nesse ambiente aqui o café também é de graça e a mesa também é de graça então a gente aproveita porque o dono da casa é brabo gente a gente nem imagina seu Manuel nós estamos caminhando já para o final e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo ou vai nos assistir depois e o Manuel Preti está de pé e o que qual é o seu discurso hoje para pré-candidato nosso discurso hoje para ter candidato é uma candidatura limpa como sempre como sempre respeitando a todos os seres humanos o eleitor e não o eleitor também o partido A o partido B é a nossa campanha desta maneira e que nós pedimos a Deus que dê uma paz paz de verdade para o município do Brasil para que o povo viva bem O Manuel Preti está de coração aberto para atender e ouvir e receber os demais pré-candidatos com a conversa? Com certeza com certeza ter um diálogo é onde nós vamos engrandecer o caminho político com amizade e engrandecendo os sete e os pré-candidatos juntos aceitando opiniões e dando opiniões também sem uma boa conversa o Chacrinha já tinha um bordão dizendo que por falta de comunicação é que o povo se entrumbica né? Eu e meus jargões Seu Manuel muito obrigado estamos aqui na primeira batalha e o povo quer saber com seu amigo Elizardo Guerra já já estaremos aí acompanhando desenrolar de muitas outras boas conversas e essa história do boi da terra isso aqui vai ficar para outra conversa que a gente vai ter e vamos também ouvir saber como é que vai ficar daqui para frente Seu Manuel um abraço quero mandar um abraço para todos o senhor me sinto honrado mais uma vez e com esse cenário aqui atrás eu Elizardo Guerra diretamente de uma de uma visão avassaladora agradeço primeiramente a Deus por tudo que Deus tem feito e continua fazendo em nossas vidas que você possa estar acompanhando nosso trabalho pelos canais do Youtube ao Face e as plataformas afora um abraço até mais fiquem não continue com Deus não é seu Manuel? com certeza com certeza tchau tchau